Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira. Obrigada pela sua companhia. Está começando agora mais uma edição no Jornal na Cidade. E você vai ver os destaques de hoje. Nós vamos direto para Guarapari conferir informações sobre obras de drenagem e pavimentação de esgoto que estão sendo feitas em dois bairros de Cariacica. Tem também uma matéria sobre um assunto preocupante, que são os trotes no telefone do CIODES, que é o Serviço de Atendimento à Urgência e Emergência da Polícia. Tem também notícias sobre uma operação policial de enfrentamento à exploração e ao abuso sexual contra crianças e menores. Tudo isso agora no seu Jornal na Cidade. E nós começamos a edição de hoje falando sobre a assinatura da Ordem de Serviço para a Construção das Estações de Tratamento de Esgoto nos bairros Flecha 1 e Bandeirantes, em Cariacica. O nosso repórter Eduardo Dias está lá no município e conversa com a gente agora sobre essas obras. Muito bom dia, Eduardo. É com você. O melhor prefeito de Santos. Eu tenho um bom dia. E eu tenho um bom dia. Eu posso falar que você vai continuar por muitos e muitos anos em Cariacica. Enetir, bom dia para você. Bom dia para todo mundo que acompanha o nosso Jornal na Cidade. Estamos aqui na Foz do Rio Puru, em Cariacica, onde, neste momento, acontece uma solenidade da assinatura da Ordem de Serviço de duas estações de tratamento de esgoto aqui em Cariacica. Uma do bairro Bandeirantes e outra do bairro Flecha 1. Vou sair aqui um pouquinho para vocês acompanharem esse momento. Neste momento, quem fala é o governador Renato Casagrande. E ele acabou de chamar o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Marcelo Santos, que também está discursando nessa solenidade. Como eu disse, essa estação de tratamento são duas. O valor total de investimento de aproximadamente R$ 48 milhões. Uma obra, duas obras, que vão beneficiar mais de 70 mil moradores aqui de Cariacica. Então, vou deixar só um pedacinho do discurso do presidente Marcelo Santos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Mas vamos ouvir um pouquinho do que vai dizer o presidente Marcelo Santos. Como cidadão de Cariacica, morador de Cariacica, deputado aqui de Cariacica e receber a figura do governador. Eu vou falar com vocês em breves palavras, mas eu estou falando com um público que milita na política direta e indiretamente com mais veemência. E a fala do governador aqui, quando ele disse da liderança dele aqui no Estado... Está aí, então, Neti. Um trecho do discurso do presidente Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa. A gente vai continuar acompanhando essa solenidade aqui, como eu disse. Assinatura da ordem de serviço de duas estações de tratamento de esgoto em Cariacica. Investimento superior a R$ 48 milhões. Vai beneficiar mais de 70 mil moradores aqui da região. E nós, ao longo do nosso jornal na cidade, a gente volta aqui ao vivo com entrevista com o presidente Marcelo Santos, também com o governador Renato Casagrande, Neti. Concluiu seu mandato à frente do governo. Muito obrigada, Eduardo. Lembrando sempre que o presidente da Assembleia está nessas solenidades porque a Assembleia Legislativa tem o protagonismo em todas essas obras que são executadas no Espírito Santo. Afinal, é aqui na Casa de Leis que o orçamento do Estado é aprovado e, graças à aprovação desse orçamento pelo conjunto dos 30 deputados, é que o governo pode realizar obras importantes como essa. São duas estações de tratamento, obras de R$ 40 milhões que vão beneficiar mais de 70 mil moradores. Muito importante a participação da Assembleia, então. E uma ação envolvendo as Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal apurou 75 denúncias, fiscalizou 27 locais e realizou 9 prisões. Esse foi o resultado da Operação Caminhos Seguros, de combate a crimes contra crianças e adolescentes. Veja os detalhes na reportagem de Eduardo Dias. A Operação Caminhos Seguros teve como objetivo o enfrentamento à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Os trabalhos aqui no Estado foram coordenados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. É um crime bárbaro, uma violência sexual contra crianças e adolescentes, e que muitas vezes ela é filmada. É filmada e depois é compartilhada. É importante que as pessoas tenham em mente que aquilo não se trata de um vídeo que houve consenso da criança, do adolescente. Aquilo não é pornografia. Aquilo é violência sexual contra uma pessoa que, a partir daquele momento, tem a sua vida esfacelada, muitas vezes, por anos e anos. Então é importante destacar que, caso uma pessoa receba um vídeo como esse, ela tem a obrigação de denunciar para a polícia. Seja através do Disque 100, do 181, se ela quiser anonimato, do 190, indo até uma delegacia. Mas é importantíssimo que essa pessoa denuncie, porque aquele vídeo ali, ele representa um crime que é um crime bárbaro. Um crime que precisa ser reprimido com todas as forças do Estado. As ações de repressão e de conscientização foram realizadas pelas polícias civil e militar. Esses tipos de crimes praticados em desfavor das nossas crianças e adolescentes, muitas vezes, são praticados por pessoas próximas, dentro das famílias, por padrastos, por pais, por avós, às vezes por vizinho, que abusam de uma relação de confiança e praticam esses crimes bárbaros. Também, por vezes, a exploração sexual, esse abuso sexual em favor das nossas crianças e adolescentes, são praticados nas rodovias, nas beiras de estrada, às vezes no hotel, ali de posto de gasolina, em um local ali na beira da rodovia. Por isso, da grande relevância dessas ações integradas, polícia civil, polícia militar, com a polícia rodoviária federal, ao longo das rodovias. O que é importante destacar? Que os pais ou as pessoas próximas, elas fortaleçam o diálogo com essas crianças e adolescentes, foi muito debatido isso nas nossas ações itinerantes, para que essas crianças e adolescentes, elas saibam reconhecer quando estão sofrendo algum tipo de abuso por meio da internet, para que elas deem conhecimento ao adulto, de confiança delas, para que seja denunciado e também essa criança saiba como ela sair dessas situações. 27 locais foram fiscalizados durante a operação aqui no estado, 9 prisões foram realizadas e 75 denúncias do Disque 100 foram apuradas. A polícia rodoviária federal também participou da operação. A gente pôde orientar os usuários da rodovia sobre a questão da exploração sexual infantil e adolescentes. A PRF na rodovia, ela mapeia os pontos críticos, são pontos chamados vulneráveis, que são hotéis, postos de gasolina, casas de prostituição. A gente faz um trabalho preventivo em orientar e também um trabalho repressivo, que é fiscalizar esses pontos para ver se realmente a gente encontra esse ilícito. A gente deixa aqui o nosso parabéns e muito obrigada a todos os envolvidos. O crime de combate à exploração sexual contra menores é realmente um crime repugnante que merece ter todo o esforço da polícia para que a gente consiga zerar essas estatísticas. E por falar em operação da polícia, você já precisou acionar a emergência da polícia nos telefones 190 ou 191, por exemplo? Se isso já aconteceu, provavelmente você estava vivenciando ou presenciando alguma situação de emergência. Mas tem gente que não está passando por nenhum problema e mesmo assim liga para o CIODES, o Centro Integrado de Operação Operacional de Defesa Social. E por nada, só pela irresponsabilidade de passar um trote. É isso mesmo. O repórter Eduardo Dias foi saber mais sobre o serviço do CIODES e também sobre os problemas causados com esses telefonemas, com informações falsas. Vamos conferir a reportagem. A central de atendimento funciona o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O CIODES, o Centro Integrado de Operações e Defesa Social, ele é um centro onde o atendimento das ocorrências criminais, dos acidentes de trânsito, dos incêndios, é feito a partir deste call center, dessa central de atendimento de emergência. Quando a pessoa está em dificuldade, de fato, os que estão acontecendo, acabaram de acontecer ou estão próximos de acontecer, ela liga ao 190, 193, 191, 97 e é atendido aqui nesta central. Esse é o CIODES, Centro Integrado Operacional de Defesa Social. As ligações, primeiro, são atendidas por funcionários que fazem a triagem da ocorrência. Nos casos necessários, as ligações são repassadas para essa outra sala, com representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e outras autoridades. O CIODES contempla a integração de forças de segurança pública. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Penal, os nossos trabalhadores também do IASES, da Atenção aos Adolescentes em Conflito com a Lei, Guarda Municipal de Vitória e nós estamos integrados aqui. Ano passado, o CIODES recebeu mais de 2 milhões e 800 mil ligações, uma média de 7.900 atendimentos por dia. Quem liga para 190, 191 ou 193, geralmente está passando por uma situação de desespero ou preocupação. Quem atende precisa estar preparado para isso. O treinamento é constante, nós temos aqui uma empresa contratada com profissionais habilitados, capacitados e em constante treinamento para receber as informações, para coletar as informações da melhor maneira possível da pessoa, do cidadão, da cidadã capixaba que está em situação de dificuldade. No meio de tantos atendimentos, auxiliando a população capixaba, uma das principais preocupações aqui no CIODES é com a grande quantidade de ligações que são classificadas como trotes. Ano passado, o CIODES recebeu mais de 179 mil ligações identificadas como trote, uma média de 490 por dia. Essas chamadas falsas atrapalham o trabalho de quem precisa salvar vidas. Em média, 5% varia de mês para mês, 5% das ligações são classificadas por nós como trotes. Nós preferimos enfatizar que as pessoas precisam ter consciência de que o telefone de emergência é para quem está precisando de ajuda, para quem está precisando de socorro, e a utilização para outros fins não é adequada, não é correta, e, dependendo de alguns casos, pode ser até enquadrado como um crime, uma infração penal. A maioria dos chamados trotes são ligações, poderíamos considerar inofensivas, de crianças ou outras pessoas em situação similar. Demanda um pouco de tempo. O problema é que ainda ocupa um atendimento, mesmo que por 10, 15 segundos. O que nos preocupa é aquele trote que repassa uma informação falsa a respeito de um fato grave. Então, por exemplo, ocorreu um assalto, está ocorrendo um assalto. Se a pessoa repassa informações falsas simulando a situação real, isso pode demandar até o envio de recurso operacional, o que é ainda pior. O CIODES faz aniversário no próximo mês de julho. São 20 anos de serviços prestados à sociedade capixaba. O CIODES completa agora, em julho, 20 anos de operação, atendendo a sociedade capixaba e buscando, da melhor maneira possível, auxiliar o cidadão, a cidadã que está em momento de crise, de dificuldade. E existem muitas vidas que foram salvas, existem muitos crimes que foram evitados, existem muitos acidentes de trânsito que foram atendidos de maneira séria, existem muitas ocorrências de prestação indelével de serviços à sociedade. Gente, é injustificável você estar com uma equipe treinada, todo um serviço montado, isso é pago, os profissionais são treinados. É muito dinheiro investido para garantir a segurança da população e receber quase 500 trotes por dia. A gente tem que fiscalizar isso dentro de casa, o telefone hoje é um gênero de primeira necessidade e não dá para permitir que uma criança, uma adolescente, brincando inconsequentemente, acione um serviço desse, que pode ter alguém do outro lado da linha, um parente seu, precisando de um serviço, precisando acionar a polícia para uma ocorrência realmente séria. Lembrando que isso é crime e a gente tem que parar com essa brincadeira inconsequente, sem graça, que provoca aí um prejuízo a quem realmente precisa de segurança. Agora são 8 horas e 45 minutos, hora de fazer um intervalo, mas é rapidinho e já já nós voltamos com o segundo bloco. Tem mais informações sobre a entrega de obras e serviços em Alto Rio Novo e Conceição da Barra. Tem também uma matéria sobre uma ação que deve ser feita na Praia do Morro, em Guarapari, e eu volto já já com os detalhes. A partir de 15 de maio é permitida a captação prévia de recursos por meio de financiamento coletivo para a campanha eleitoral de 2024. Quem arrecadar verba desta forma deve obedecer as regras de propaganda eleitoral na internet e não pode pedir votos até o registro da candidatura ser aceito pela Justiça Eleitoral. O Rio Grande do Sul vive o maior desastre climático de sua história. Para saber onde, como e o que doar para as famílias atingidas pelas chuvas, acesse sosenchentes.rs.gov.br. Você também pode contribuir via Pix pela chave CNPJ 92 958 800 1000 invertido 38. Ao realizar a operação, confirme que o nome da conta é SOS Rio Grande do Sul e que o banco é o Banrisul. O Rio Grande do Sul precisa de ti. Recapiamento de vias, iluminação de estádio, drenagem e pavimentação de ruas, pontes, entregas de ônibus, de equipamentos, de medicina, diagnóstica. A lista é bem grande, viu? E essas foram apenas algumas das entregas de obras e serviços em Alto Rio Novo, na região noroeste e também em Conceição da Barra, no norte do estado. O repórter Danilo Salvadeu esteve nos municípios acompanhando as entregas. A narração da reportagem é de Zelita Viana. Vamos conferir? Recursos que totalizam cerca de 60 milhões de reais estão sendo investidos pelo governo estadual no município de Alto Rio Novo, região noroeste do Espírito Santo. As inaugurações e anúncios de investimentos contaram com as presenças dos deputados Marcelo Santos, Vandinho Leite e Raquel Lessa. Marcelo Santos destacou a parceria do governo com a Assembleia, que autoriza o orçamento estadual para a execução das obras. Nós vemos uma onda crescente de investimento. O orçamento do ano de 2023 foi de 24 bilhões. Esse de 24 bilhões, 28 bilhões, eu acredito que nós teremos um orçamento de não igual, maior. Isso fruto da gestão, que é liderada pelo governador Renato Cadagrande, mas por essa parceria importante que ele tem com a Assembleia Legislativa, que eu tenho a honra de liderar o lado dos meus colegas deputados em prol do povo do Espírito Santo. Para o líder comunitário do centro da cidade, José Carlos de Oliveira, essa atuação em harmonia do governo com o Legislativo é que permite o investimento expressivo no município. Um investimento muito bom para o nosso município e que continue sempre assim, lembrando o nosso município aqui. Os parlamentares elogiaram o valor de recursos destinados à cidade e também destacaram a participação ativa dos deputados. Minha Assembleia é presente, presente com a aprovação dos recursos, presente com a aprovação dos investimentos que estão sendo feitos e como deputado a gente já coloca recursos aqui em Alto de Nova há muito tempo e para mim é um privilégio participar desse momento. Como deputado estadual nós estamos lá, junto com o nosso presidente Marcelo Santos, junto com os outros deputados, sendo parceiros. Somos independentes, mas nós somos harmônicos. E essa harmonia dá esse resultado para o estado do nosso Espírito Santo. Outro município que recebeu obras e equipamentos estaduais foi Conceição da Barra, no norte do estado, onde o governador Renato Casagrande inaugurou novos serviços de saúde e autorizou a reconstrução da Escola Estadual de Ensino Fundamental Córrego do Cedro, entre outros investimentos. O prefeito agradeceu os serviços e equipamentos destinados ao município. Nós temos aqui mais de 100 milhões de investimentos do nosso governador Renato Casagrande. É um governador parceiro e tem olhado para todos os municípios com o intuito de ajudar. A entrega também contou com a participação de deputados. A Assembleia Legislativa tem esse papel fundamental de dialogar e aprovar o orçamento do estado. E é a Assembleia que bota esses recursos, chancelando o governador Renato Casagrande para poder fazer esse belo trabalho que vem fazendo aos 78 municípios capixados. É rodando o Espírito Santo, levando desenvolvimento econômico, mas sempre seguido do social para que nós possamos fazer uma única coisa, melhorar a vida das pessoas, em especial das pessoas que mais precisam. O governador Renato Casagrande falou sobre os principais investimentos e destacou o apoio parlamentar para que os recursos cheguem aos municípios. É uma alegria poder estar aqui porque nós estamos aqui fazendo entregas importantes em diversas áreas. Mas na área da saúde, por exemplo, aqui mesmo, no centro de Conceição da Barra, uma farmácia cidadã, duas unidades de saúde, lá em Braço do Rio, mais três unidades de saúde. Então, é bom que a gente possa também reconhecer que a gente tem parceria com todos os municípios, todos os prefeitos, os vereadores. E a gente tem uma equipe forte que trabalha em parceria com a Assembleia Legislativa. É o que nós falamos inicialmente quando o Eduardo entrou lá de Cariacica. Todas essas obras que acontecem de norte a sul do Espírito Santo só são possíveis de serem realizadas pelo governo do Estado porque existe uma parceria com os 30 deputados aqui da Assembleia Legislativa. É por aqui que passa a peça orçamentária do governo do Estado que permite que ele faça investimentos ao longo de todo o ano. E por falar nisso, a gente vai falar agora sobre um outro assunto importante debatido aqui na casa, que é o engordamento da faixa de areia da Praia do Morro, lá em Guarapari. A repórter Patrícia Bravin esteve no município e acompanhou essa discussão. Vamos acompanhar a matéria. A advogada Zaira Carvalho é membro da Associação de Moradores da Praia do Morro, em Guarapari. Ela ajudou a mobilizar uma turma grande para dizer não ao engordamento da faixa de areia do balneário. Os medos dos moradores é que o mar fica profundo, mata a nossa fauna, a nossa flora marinha. E outra coisa, a nossa cidade tem outras prioridades. A gente necessita de hospital, saneamento básico, cultura, educação. As nossas crianças ficam dentro da sala de aula no verão, sem um ar refrigerado. Tem criança que não tem uniforme. E a nossa cidade também, além do saneamento básico e tudo que a gente está precisando, esse dinheiro poderia ser usado para isso e não para destruir uma praia maravilhosa igual a Praia do Morro. A moradora Fátima Fonseca também teme uma degradação ambiental. Hoje a Praia do Morro tem cerca de 40 metros da extensão da areia. A previsão é que com esse engordamento ela chegue a 80 metros. Juntando isso, são 120 metros. Imagina, 120 metros de areia totalmente mexida, que não é uma areia confortável para se pisar e você chegando lá bastante longe. Em nossas conversas, muitas pessoas já falaram que vão ter que pegar um ônibus, vão ter que pegar um Uber para chegar até o mar e dar aquele delicioso banho. Com cartazes e camisetas, Fátima, Zaira e dezenas de outros moradores participaram da audiência pública realizada pela Comissão de Meio Ambiente da ALES para debater o engordamento, também chamado de assoreamento artificial. O debate envolveu moradores, vereadores, ambientalistas e Ministério Público Estadual. A iniciativa de encomendar o projeto para engordar a orla foi da Prefeitura Municipal. O engenheiro, representante da empresa contratada para o serviço, deu as primeiras explicações. Ali está explicado todas as questões, porque nós chegamos a uma questão de recomendar para a Praia do Morro um projeto de recuperação da Praia do Morro. De acordo com esse programa da Unesco, veja bem, entre 1900 e desde 1970, tá, aí podemos já afirmar que isso está sendo válido para todo o litoral brasileiro, as medições da estação de Cananeia, lá pela USP e também no Rio de Janeiro, na Ilha Fiscal, então nesses 40 anos, 50 anos de medição, nós já temos aqui, ó, dos 21 centímetros, tá, de elevação do nível do mar. E temos também na Ilha Fiscal 12,2 centímetros. Isso é um fato verdadeiro, isso não é mais nem questionado, isso está aceito nos projetos todos, já é um fato que a gente verifica que essa erosão costeira está se dando em todo o litoral brasileiro, que houve uma regressão acentuada da praia nesse período, tá. Em 1970, a praia tinha uma determinada largura, depois ficou assim, nessa forma, e agora ela, em 2007, depois ficou nessa situação. Então, houve uma comprovação de que está havendo uma regressão da linha de costas, gradativa, mas está havendo. Por outro lado, os moradores concordam com os argumentos do geólogo Carlos Marchiori, voluntário nos estudos sobre a praia, ele sustenta que não há erosão que justifique uma intervenção tão drástica. O processo de erosão, transporte e assolhamento é constante, e é isso que faz o contínuo, a modificação das linhas de costas no litoral brasileiro, né. Mas, a erosão que eu me refiro, que eu digo que não há na Praia do Morro, é uma erosão que precisa ser, precisa de medidas, medidas técnicas para impedir o seu avanço. As praias, elas são os ambientes mais vulneráveis do planeta, porque as praias são compostas por um sedimento, o sedimento é areia, ele se movimenta facilmente. Quando o homem ousa a mexer nesse ambiente que está em constante busca do equilíbrio, o homem, em 90% dos casos, ele não é feliz com o resultado. Obras são, sim, possíveis, desde que necessárias e acompanhadas de todo um estudo técnico que envolve um monitoramento ao longo do tempo para reconhecer as correntes oceânicas, as oscilações de marés e toda essa relação que isso aí tem com aquele local em si, entende? A Praia de Guarapari, Praia do Morro especificamente, num levantamento preliminar que eu fiz nos últimos 10 anos, ela sofreu um engordamento natural, ou seja, de uma área superficial que ela tinha de aproximadamente 16 hectares, ou 160 mil metros quadrados, ela passou para 179 mil metros quadrados de área de areia. Isso preliminarmente, assim, com imagem de satélite, né? Isso representa um aumento de dois campos de futebol ao longo de 10 anos. No meio dessa polêmica, o DER, Departamento Estadual de Estradas, que está responsável por liberar, ou não, os recursos para a obra, disse que a população será ouvida. É isso que espera o deputado estadual Zé Preto, que foi requerente da audiência pública e é de Guarapari. Vereadores, sociedade civil, tudo nos procurou para a gente marcar essa audiência pública. E foi uma audiência pública com muito sucesso e respeitoso, então fiquei muito feliz de estar aqui presente nessa audiência pública e vamos dialogar mais, eu tenho certeza que nós vamos ser ouvidos. O presidente do Colegiado de Meio Ambiente, deputado Gandini, destacou que a ata da audiência vai servir de documento para que o governo possa conhecer a opinião da população. A gente vai levar uma comissão daqui, dessa reunião, para conversar com o DER, mostrar a posição, falar sobre as questões que foram colocadas pelo geólogo e verificar qual a disponibilidade do Estado e entender que não é de interesse da comunidade esse empreendimento aqui na Praia do Morro. E nós vamos voltar ao vivo para Cariacica, onde estão sendo assinadas ordens de serviço para construção de estações de tratamento de esgoto nos bairros Flechal 1 e também em Bandeirantes. O repórter Eduardo Dias está ao vivo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos e também com o governador, Renato Casagrande. Bom dia para vocês, Eduardo. Eneti, mais uma vez, bom dia para você. Aqui duas presenças ilustres no nosso Jornal na Cidade. Ao meu lado, presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Santos e também Renato Casagrande, governador do Espírito Santo. Nesse evento, a sua solenidade, assinatura de duas ordens, da ordem de serviço de construção de duas estações de tratamento de esgoto aqui em Cariacica. Flechal 1, também em Bandeirantes, investimentos superando aí 48 milhões de reais. Presidente, qual a importância dessas obras? O senhor quer aqui de Cariacica a importância dessas obras para o município? Nós estamos assistindo um ato histórico na cidade pelas mãos do governador Renato Casagrande, fazendo justiça social com essa cidade. Com o tempo que eu estou na vida pública e por ser cariaciquense, nasci, estudei, me criei, casei, constituí família e aqui continuo morando, hoje presidindo a Assembleia, eu posso dizer que cansei de assistir solenidades parecidas com essa, onde os governadores deram ordem de serviço, e eu estou falando isso antes, até na década de 90, e nunca saíram do papel. Diferente desse tempo, pelas mãos do governador Renato Casagrande, nós temos esses investimentos aonde a Cezã atua, são mais de 50 cidades, e aqui em Cariacica o maior investimento na história da nossa cidade. Essa região, Nova Canaã e Flechal, vai alcançar esses investimentos mais de 37 mil famílias. Não é diferente lá na região de Bandeirantes. Então, o que eu posso dizer nesse momento aqui agora, além da parceria que nós temos, nós aprovamos o orçamento, nós garantimos com que o Estado possa fazer os investimentos, mas sem a maestria do governador Renato Casagrande, não chegaríamos a tanto. Então, o meu sentimento aqui hoje é de gratidão. Agradecer ao governador por esses investimentos importantes no Espírito Santo como um todo, mas especificamente aqui em Cariacica, não só nessa área de tratamento de esgoto e água, mas no investimento de infraestrutura, no social, no esportivo, em todas as áreas. Cariacica hoje é uma nova realidade, porque também, sob a liderança do prefeito Euclério, nós estamos conseguindo fazer com que os recursos de fato cheguem e cheguem as pessoas que mais precisam. Então, eu estou muito feliz em poder participar nesse momento, nesse tempo, da gestão do governador Renato Casagrande. Olha que eu já participei das três administrações dele, a primeira, a segunda e agora na terceira, e dizer que é o maior volume de investimento da história do Espírito Santo sobre a liderança desse governador que eu considero um estadista. Muito obrigado, presidente. E governador, da parte do senhor, a importância dessas obras para Cariacica, como a gente disse, mais de 70 mil moradores sendo beneficiados. Alegria estar aqui, um evento importante. Obrigado, Marcelo, pelas palavras. A gente conquista essas vitórias porque a gente tem o apoio da Assembleia Legislativa na liderança do Marcelo Santos, que é aqui de Cariacica, presidente da Assembleia. É a primeira vez que Cariacica tem um presidente da Assembleia. E hoje, além dessa estação de tratamento aqui, de Flechal, mas também uma outra lá em Bandeirante, ao lado de uma outra que nós já inauguramos. Lá tem uma estação já funcionando, que atende Cariacica e Viana, e a outra que nós estamos agora dando a ordem de serviço. E tem mais 18 milhões de rede de esgoto. Então, o total aqui de investimento, neste momento, são 67 milhões de reais. Isso gera emprego, gera oportunidade, mas especialmente gera aqui qualidade de vida. Porque a hora que você faz investimento em saneamento, é saúde pública na veia, é proteção ao meio ambiente e, portanto, é qualidade de vida. A gente já tem a menor mortalidade infantil do Brasil. A gente investindo em saneamento básico, nós vamos ainda melhorar, nós vamos melhorar ainda mais a nossa posição. É bom a gente poder ter a parceria que a gente tem aqui em Cariacica, com o prefeito Euclério, com o deputado Marcelo Santos, com o nosso presidente, com o Denen Silva, que está aqui presente também, na solenidade, com a grande maioria dos deputados da Assembleia Legislativa, a gente poder construir um Estado novo. Porque só cuida das pessoas quem gosta das pessoas. Então, assim, só estar na vida pública, quem, com comprometimento, quem gosta das pessoas. E é isso que a gente faz todos os dias, é cuidar da vida das pessoas. É isso que a gente está fazendo no Estado e hoje fazendo aqui em Cariacica, começando o dia aqui em Cariacica. Muito obrigado, governador. Muito obrigado, presidente. Presidente, para finalizar, esse visual, o senhor estava elogiando aqui, né? Valorizando a cidade nessas obras. Com certeza, né? Eu falei esse visual lindo aqui, em pensar que o Rio Bubu já foi navegável, mas continua mantendo essa beleza. E o governador falamos aqui que você consegue passar aqui o dia inteiro sem se cansar. Na verdade, é observando essa beleza bacana, não só essa, como tantas outras que nós temos aqui em Cariacica. E, mais uma vez, falar que os investimentos que nós temos em Cariacica, e eu posso destacar aqui, por exemplo, a Orla de Cariacica, um investimento maciço do governo do Estado, com o apoio da Assembleia, liderado por Euclera e Sampaio. Nós temos agora um viaduto sendo construído, que naturalmente causa um transtorno no trânsito, mas, no final, vai ser muito importante para a mobilidade urbana, para a segurança viária. Nós temos o mercado municipal, que vai ser entregue recentemente, e temos um bocado de investimentos que o governo do Estado está fazendo numa parceria importante, não só com o Euclera e nem com a Assembleia, mas essa parceria com o povo de Cariacica só tem uma coisa a dizer. Muito obrigado, governo do Estado. Obrigado, presidente. Obrigado também, governador. Bom dia. Bom dia para os senhores. Neti, está aí, então. Devolvo para você no estúdio. Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigada ao presidente Marcelo Santos e também ao governador Renato Casagrande. Lembrando, como foi dito ali pelas autoridades, que investimento em saneamento básico é para cuidar das pessoas, sim, e principalmente cuidar do meio ambiente. A gente viu o Rio Bubu ali ao fundo, e é preciso que a gente preserve principalmente os nossos rios para que a gente não tenha essa situação dramática que está vivendo o Rio Grande do Sul. O mundo está passando por transformações e a gente precisa desses grandes investimentos, como esse que está sendo anunciado em Cariacica. São mais de 48 milhões em obras que vão beneficiar 70 mil pessoas. É uma boa notícia para a gente começar a terça-feira e a gente espera, sim, que tenhamos outras boas notícias para poder te dar. A gente continua aqui, nós temos... Você acompanha tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa e no Estado do Espírito Santo pela TV Assembleia. Essa é a nossa obrigação, informar os capixabas tudo o que acontece aqui nessa Casa de Leis que pode modificar a vida da população. Eu agradeço demais a sua companhia no Jornal na Cidade de hoje e, antes de ir embora, nós temos uma novidade para você que sempre acompanha os trabalhos aqui da Assembleia. É que o Legislativo Estadual está realizando uma pesquisa de satisfação para saber a opinião dos capixabas sobre o entendimento prestado aqui pela Assembleia. A pesquisa é muito rápida e totalmente anônima e sem qualquer coleta de dados pessoais. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela e aí você participa dando a sua opinião. Sua opinião é muito importante para que a gente possa fazer uma Assembleia cada vez melhor. Agora, 9 horas 6 minutos, estou esperando você participar da nossa pesquisa. O Jornal na Cidade de hoje vai ficando por aqui. Mas a programação da TV Alice, você continua assistindo com as nossas transmissões ao vivo da reunião do Colegiado de Cooperativismo que começa às 11 horas da manhã. Não deixe de acompanhar. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência e eu te espero amanhã, às 8h30 da manhã, com mais uma edição do nosso Jornal na Cidade. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho